E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Estou no PetZoo e pra quem quiser estar jogando esse jogo é só entrar no primeiro link da descrição aí, tá? Bora lá, jogue comigo, cara. Eu vou invadir a ilha de todo mundo aqui, não tô nem vendo. Vou chegar lá e falar, passa o pão agora. Olha, tudo de graça aqui, parece essa ilha, ó. Comprei uma ilha de graça, comprei uma ponte de graça, tô comprando um negócio de graça, tudo de graça sim, é? Aí eu tô rico, vou ficar milionário logo, vou capturar uns PetZoo doido aqui já já, gente. Vocês vão ver só, vão ver só que eu vou conseguir uns negócios da hora. Na verdade eu nem lembro muito bem o que tem que fazer aqui, né? Eu já trouxe esse vídeo desse jogo pra vocês e não lembro muito bem, mas tô construindo tudo de graça aqui, ó. Virei hacker do nada, véi. Ativei o hacker aí, ó. Comprei tudo de graça, mano. Será? Será que vocês também conseguem fazer isso? Eu entrei no jogo pra ver se funciona com vocês, porque comigo tá assim, ó. Eu ativei alguma coisa, será? Vocês têm que descobrir agora, tá? Será que eu fiz algo? Vamos ver aqui, ó. Sai coletando tudo de uma vez assim, ó. Meu Deus, eu vou ser banido já já. Já já vou ser banido vendo uma coisa dessa, mas deve ser de graça sim, né? Ele tá escrito grátis aqui. Não é script não, gente, tá? Pra quem ficou aqui até agora. Vamos sair comprando tudo. Não sei muito bem pra que que serve isso aqui. Eu acho que isso aqui também vai me dar dinheiro ou não, né? Porque é uma ilha muito gigantesca. Olha o tamanho disso. É uns arco-íris ali. Comprando de tudo, ó. Tem um negócio aqui que é de fogo aí, ó. Vamos pular aqui em cima. Cozenhando bacon. Bacon frito, quem quer, hein? Vocês querem morder bacon frito? Quem já viu isso, cara? Não pode fazer isso comigo não, hein? Bora lá então, gente, ó. Sai pegando... Ó! Consegui construir tudo. Tenho 21 mil apenas de dinheiro. Não tá aumentando. Eu acho que eu tenho que fazer a coleta pra falar a verdade. Isso aqui é as missões diárias também, ó. Como vocês podem observar. Seja online por 7 minutos. Ser online é estranho, né? É estranho imaginar isso. E pra quem não se lembra, né? Quando eu trouxe esse jogo pra vocês, eu tenho vários animais aqui de estimação. Na verdade, não é tantos assim. Porque eu tenho dois aqui, ó. Dois casais desse daqui. Que um é de 3 estrelas. O outro é de 2 estrelas também, tá? Não, de 2 estrelas também não, né? De 2 estrelas só apenas, tem que falar. Ó, vou pegar esse daqui também, ó. Desse jeito... Ih, acabou o dinheiro. Fiquei pobre já. Vamos coletar mais dinheiro ali. Que eu nem lembro onde que era mesmo, velho. Calma aí. Aqui, ó. Nossa! 117 mil, cara. Peguei empréstimo ali no banco. Vamos só pegar esse daqui. Esse daqui, esse daqui. Construir essa ilha aqui que eu não faço a mínima ideia de qual espécie eu deveria colocar. Vamos ver aqui qual que seria a espécie. Interagir. E aqui eu posso estar colocando alguns. Eu não sei qual que já estão. Em seus devidos locais, né? Esse daqui eu acho que já está, ó. Encarcerado aqui. Porque parece a gradezinha aqui, ó. Eu acho que ele já está preso lá dentro, né? Agora eu vou colocar... Esse aqui também já está. Esse aqui também. Esse aqui também já está. E agora? Só tem esse unicórnio aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, então. Ó, coloquei ele aí, ó. Dentro, né? Da parada. Eu acho que isso aqui vai me dar muito mais dinheiro agora. Com certeza, pra falar a verdade. E aqui tem um legião de bacon. Do nada. Aparece bacon de tudo quanto é coisa, velho. Galera, viajei até esse carinha aqui, ó. Ó o nome dele. Zonde Polícia Corrupto. Do nada, mano. Cadê esse maluco agora, hein? Pelo visto, ó. Não está muito corrupto, não. Não tem tanta coisa assim construída, né? Vamos ver se ele tem algumas coisas aqui interessantes pra gente vai escolher. Não quero encontrar esse maluco, mas não estou vendo ele aqui, não. Acho que a maioria das pessoas deve estar capturando os bichinhos aí, né? Não, cara. Isso não pode ficar assim, não. Não vou deixar de jeito nenhum. Cadê todo mundo? Sabia. Tem uma galera aqui, ó. Tem muita gente aqui. Open Egg. Como é que abre esse... Ô, louco. Mas não. Eu vou comprar isso daqui, então, ó. Hora de comprar alguma coisa interessante aqui que eu vi, né? Vamos comprar isso daqui, então, ó. E vamos ver o que eu vou pegar, hein. Ô. Um Pikachu. Do nada, um Pikachu de 24% de chance de conseguir. Boa. Já é um bom começo, né? Pra falar a verdade. Agora esse daqui, ó. Ele custa um pouco menos. Eu acho que ele não é um Egg dourado, um animal dourado, né? Mas tudo bem, ó. Becou a minha pet. Não sei o que é isso. Me transformar no... Ah, vou me transformar nisso aqui, ó. Aí, ó. Ó, que da hora, mano. Me transformei, ó. Do nada. Que isso, mano. E aí, carinha, beleza? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer com ele. Troca? Ah, posso fazer a troca ali. Será que tem como capturar algum aqui, desse jeito que eu tô? É, dá pra capturar, ó. Eu posso tentar capturá-lo aí. Mas eu não posso fazer isso. Eu quero capturar um mais lendário, um mais raro. Eu vou tentar. Vamos procurar outro aqui. Ô, cadê? Onde que eu tô? Eu buguei ali, gente. Ó, não consegui sair, não. Parece que existe um hoverboard aqui, gente, ó. Que eu peguei um cristalzinho bem ali no canto. Aí eu consigo fazer ele aí, ó. Faltam essas partes aí pra me concluir. Onde que tá tudo, eu não faço a mínima ideia, pra falar a verdade. Vou coletar isso daqui. Vamos procurar mais alguns cantos aqui pra ver se eu consigo encontrar, né? Esse hoverboard. Entrei aqui no VIP. Ó, peguei. Ó, pegou pedra diferente. Como assim do nada? Corrida. Tem como fazer corrida? Como assim corrida? Sério? Vai ser legal demais. Eu vou correr muito rápido. Olha meu pet aqui. Se ligue. Vocês não tem como ganhar de mim. Tem? Eles são mais rápidos que eu? Como assim? Aí não vale, não. Eu tenho cinco estrelas aqui também, viu? Três, dois, um e... Já! Valendo! Valendo! Uhul! Eu tô indo à frente! Eu tô muito rápido! Meu Deus! Ah, tem uma pessoa mais rápida do que eu aqui. Ele tá pegando atalho. Entendi. Não, aí... Ah, não! Não, não acredito. Não acredito. Eu fui pego ali, gente. Não! Eu quero ganhar! Eu quero muito ganhar isso daqui. Ele tá pegando atalho por aqui, ó. Entendi o que ele tá querendo fazer. Não! Ih, caiu também! Eu vou chegar em segundo, pelo menos, né? Pelo menos em segundo o cara tem que chegar. Nossa, não, 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 não. Vai pular. Aí! Boa, boa, boa. Vamos chegar lá logo. Ah, cheguei. Mas tem mais voltas, parece, né? Não é só apenas essa volta, não, ó. Tem várias voltas. Tem um cara aqui atrás de mim que ele tá com... Do nada, um flopa, mano. Do nada o maluco tá com flopa. Ele tá pegando os atalhos aqui que ele conhece mais o jogo, parece, né? Ó, pulei por cima. Distraí o... O Sordadim. Ó, nem precisei pular. Vou passar por esse canto de cá assim, ó. Não acredito que ele vai querer passar de mim assim, cara. Que absurdo. Eu deveria ter duas vezes mais de velocidade aqui agora. Opa! Opa! Não! Eu não peguei aquela ali! Ué! É sério isso? Eu já peguei. Tá marcando aqui que eu peguei, parece? Ah, não. Perdi, gente. Não acredito. Em terceiro, parece. Aqui, ó. Noob. Em terceiro, cheguei. Não acreditam nisso. Mas olha eu lá dançando. Se liga ali, ó. E meu pet aqui, estouradão. Com cinco estrela. E não consegui ganhar dos caras. Na verdade, eles pegaram um atalhozinho ali que eu não sabia. Mas GG. Estamos aqui de volta. E eu vou tentar, gente. Vou voltar aqui rapidão, ó. Pro VIP que eu quero capturar um animal diferenciado agora. Já que é assim, vou capturar o cavalinho aqui, o Pocotó. Eu tenho que fazer isso? E agora é só ficar parado e esperar, é? Pelo visto, gente, ó. Vou ficar só parado e esperar. Tá alguns por cento já capturado aí. Ó, meu bichinho tá capturando pra mim, parece. Ó, esse aqui. Top, hein? Gostei. Tô gostando dessa sua atitude aí. Boa, capturei. Deu bom. Mas na verdade eu vou usar, gente. Esse daqui que eu tô... Qual que eu tô aqui? Aqui, ó. Tenho que equipar esse daqui também, né? Equipar esse. Vou equipar... Esse aqui tá num armazenamento. Esse daqui eu acho que eu consigo equipar, será? Ó, místico, cara. Místico, místico, místico. Esse daqui já é um comum, já. Mesmo que seja só apenas uma estrela, é místico mesmo assim, né? Esse daqui é o máximo que eu tenho, beleza? E assim eu acho que eu vou conseguir ganhar muita coisa. Vamos pular aqui no... Ai! Ai, de novo não! Fiquei no loop infinito quase ali agora. Galera, olha esse tempo aqui rapidão da corrida. Fico observando. Ah, a corrida terminou bem agora, cara. A corrida começou agora mesmo. E olha o dinheiro que eu já tenho aqui, ó. Usei hack, meu Deus! Na verdade, gente, aqui, ó. Eu acabei meio que trolando vocês aí, né? Eu queria que vocês vissem o tempo. Porque assim vocês vão ver que em alguns segundos eu consegui um milhão. Sendo que não era pra eu ter tudo isso. Mas eu vim aqui, comprei. Eu viajar no tempo aqui, ó. Por 120 Robux, né? E eu ganho um milhão nessa viagem de tempo aí, ó. Se eu clicar assim, ó. Pulei uma hora de farm aí, né? Uma hora de farm e já tô com, ó, 3 milhões e 300 aí. Que absurdo, não é mesmo? É muito dinheiro. Já peguei muita coisa aqui agora. Eu acho que eu vou desbloquear mais coisas lá no meu mapa. Que vai ser mais top assim. Mas eu vou capturar isso aqui, gente, ó. Doze estrelas. Vou capturar ele com essa parada aqui, ó. Os três juntos ali vai ser quase impossível de eu não conseguir pegar. Eu vou com certeza conseguir capturar isso daí agora. Vai funcionar. Retreat. Eu não sei o que é isso aqui, que é pra apertar. Não é a etapa de apertar, mas não vai apertar não. Deixa assim mesmo, ó. Capturei com sucesso aí, ó. Nossa, e ganhei muito de mais um minuto. Mais um minuto de quê? Como assim? Ó, vamos chegar aqui rapidão e capturar esse daqui, ó. Esse daqui parece ser bonito, hein? Eu já tenho um desse aqui, parece, né? Se eu não me engano. Vamos capturar ele também aí, ó. Pegar mais uma pedra dessa daqui. E esperar um pouquinho pra ver. Tá muito mais rápido agora pra capturar também, ó. Muito rápido. Ih, GG de certeza. No Rei 1 até agora. Esses pets são muito doidos. Tá maluco. Agora eu vou voltar pra minha base. Vamos voltar lá rapidão? Ó, vamos no meu mais um, né? E vou sair comprando tudo que eu tiver direito aqui agora. Quero nem saber. Ai! Ai, gente, caí nuro aqui no chão. Cadê que eu vou fazer de novo isso daí, ó? Beleza, comprei aquilo ali. Eu não consegui fazer de novo a mesma coisa que eu fiz. Comprado com sucesso. Esse daqui é o que? Ah, tá aquilo ali. Nossa, do nada se deu um fogo aqui. Cave. Comprei tudo, ó. Gastei todo o meu dinheiro. Meu Deus. Que é isso, hein? Gastei toda a minha grana, gente. Ó, fiquei quebrado já, sem grana. Cara, esse bacon aqui, ó. Ele tem muitas paradas já, cara. Eu tenho que capturar muita coisa ainda nesse jogo. Sério mesmo. Eu ainda vou ter que fazer bastante coisa. Mas aí, gente. Ó, deixa o seu like aí que eu vou trazer mais, tá? Zoeiras aí nesse joguinho aqui do PetZoo. Lembrando, joguem aí comigo que vocês caem no meu servidor. Vai ser muito top. Né? Eu vou poder mandar salve pra todos vocês, ó. Reclamei aqui, ó. Ganhei mais alguma coisa aqui. Eu quero conseguir pegar também o Floppa. Mas é bem secreto pelo que parece, né? Que eu não achei ainda. Mas vamos viajar pro meu aqui rapidão, ó. Pode observar que eu já construí muita coisa. Só que eu dei capta... Oh, oh, o que é isso aqui? Ah, tá. Ele é um cara normal, né? Não é alguém... Não é alguém que entrou aqui, não. Achei que era alguém que tinha invadido aqui, né? Só faltava, mano. E lembrando, galera, que eu conheço tal criador desse jogo, velho. Porque, né... É o gringo aí. E é muito da hora, tá? Então vem visitar o jogo dele aí. Tá bom? Galera, achei mais outra peça aqui do meu hoverboard. Bem aqui atrás. Tava bem ali, ó. Tava bem aqui. Ó, esse... Esse aqui é o inscrito, tá, gente? Esse Lully aqui, ó. Salve pra ele aí, tá? Tem muita gente aqui que é... Que eu conheço. Esse aqui é Electro... Alguma coisa de teleporte para VIP. Ah, tá. Tem esse daqui também, né? Que eu preciso capturar depois. É interessante isso daí, hein? Galera, do nada. O malucu deu tempo em mim aqui. E me jogou, mano. Tá louco. Do nada. Eu não sei se eu gravei isso pra vocês. Se deu tempo pra mostrar pra vocês. Mas no momento que eu caí aqui... Mostrou, né? Tava capturando, se eu não me engano, esse daqui, ó. E do nada, só vi um TP de um cara e jogou lá pra baixo. Sei lá o que ele fez. Ele me puxou, me jogou. Não entendi nada. Mas só vi um negócio aparecendo aqui, meio suspeito. Será que é um inscrito, mano? Ou faz isso não, galera? Eu conheço o criador e ele vai estar vendo esse vídeo. E a pessoa que usou essa parada aí, ele vai ver, mano. Mas não vou nem mostrar aqui, né? Porque senão seria terrível, mano. Do nada. Vocês estão ligados que tem inscrito aí? Quem manja do cheat aí, né? Do nada eles caem comigo e conseguem fazer um absurdo desses, mano. Deu TP em mim e só arrastou eu pro lado. Arrasta pra cima. Então só pra quem viu até o final desse vídeo, viu o que aconteceu. Na verdade, só viu eu caindo. Mas a pessoa que fez isso não viu, né? Que ele foi muito rápido. Eu acho que não era nem pra mim ter visto ele. Tá louco? Só sei que tem um cabelinho, acho que de bacon, viu? Era tipo um baconzinho, cara. Tava zoando comigo. Deixa eu procurar outro lugar aqui pra nós abrir, ó. Vamos procurar. Ih, tem uns... Ó, tem um aqui, ó. De duas, três. Três estrelas. É ele mesmo que eu vou capturar. 60% só de chance. E eu vou conseguir. Garanto pra vocês que eu vou. Bora, bora, bora. 60%. Se eu não conseguir é porque eu sou muito azarado. Aí eu tenho azar demais. Vai, agora vai dar. Vamos. Pra mim, pra mim. Join me. Join me. A me. E... Deu bom. 100%. Uhul. Deu bom demais. Vamos se jogar aqui, ó. GG, bro. Tomara que o cara me ataque mais. Uhul. Que isso? Hoverboard. Que da hora. É muito veloz. Muito mesmo. Ainda não consegui não, tá, gente? Eu tô meio perdido aqui nesse jogo. Porque tem muita coisa pra me aprender ainda, ó. Por exemplo, ali eu já consigo abrir a porta ali, ó. Só que eu não vou ainda. Isso aqui, nossa, é várias vezes mais, ó. Pra conseguir capturar alguma. Ah, lá. Ele vai me dar um flopa, mano. Um Lully aqui, ó. Sério, velho. Valeu. Nem sabia como consegue o flopa, pra falar a verdade. Tá com o meu nome que eu colocou. Valeu, vou colocar. Valeu. Salve. GG pra ele aí, tá? Vou, então, me aventurar aqui dentro. Ó, tem um passagem secreto aqui. Ué. É sério que tem um lugar aqui meio que escondido desse jeito? O que é isso aqui? Índice. Ah, aqui eu encontro outras paradas. Entendi já. Basicamente, o cara que me atacou, ele me atacou em frente ao criador. Se ele tivesse visto esse vídeo aqui, né? E com certeza ele vai ver, né, gente? Porque... Tô gravando o vídeo do jogo dele. Então, o que acontece aí é que... Ele realmente vai ver isso que aconteceu. Mas só que ele não vai saber quem foi, é claro. Eu vou, acho que... Eu cortei essa parte. Porém, o vídeo é esse, gente. Então, vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. E vamos ver aqui rapidão, ó. Que eu nem mostrei pra vocês. O meu... Né? O meu querido flopa, né, cara? Ganhei de inscrito aí, ó. Então, é nóis. Fui.